O Brasil vai lançar uma nova moeda, mas fica tranquilo porque não é aquela loucura, pelo menos na minha época quando era criança, né? Mudava cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, plano cruzeiro, até que veio o plano real e deu uma segurada. Então não é aquela mudança louca lá dos anos 80, dos anos 90, né? Que tinha que se cortar quatro zeros, aliás, três zeros de tanta inflação que nós tínhamos. É uma modernização da moeda que nós temos hoje. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, já te convido para se inscrever no canal. Meu nome é Michael Lima, eu sou educador financeiro e aqui a gente fala sobre finanças, sobre dinheiro, sobre investimentos. Se inscreve aí que você vai receber os próximos vídeos. Também te convido para tocar no primeiro link aqui e entrar no grupo de WhatsApp, onde você tem mais informações lá sobre investimentos, se isso é importante para você. Então preparei uma apresentação aqui para te explicar o que é essa nova moeda que o Brasil está lançando. Já está acontecendo, desde 2021 já está em teste, mas na verdade vai ser utilizada por nós a partir do ano que vem. Vamos lá então, vamos entender o que está acontecendo com o Brasil. Então o que é o Real Digital, que é a nova moeda do Brasil? O Real Digital, ele é a nova moeda, só que como eu falei, ele vai continuar sendo uma moeda de real, até pelo próprio nome. Então não vai mudar para real novo. Até dá um gelo na espinha, né? Já pensou se fosse real novo? Porque a gente tinha antigamente cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. Então, continua sendo o mesmo real, porém, adquire esse nomezinho aqui, digital. Então o que é o Real Digital? É uma nova moeda, porém a diferença é que essa moeda, o Real Digital, corresponde exatamente ao Real Tradicional. Em termos de valores, não tem aquela conversão, uma para 1.500 para 1 ou 1.000 para 1.000, não. Ele vai corresponder ao mesmo valor monetário. E o que está acontecendo é que o Banco Central está implementando a primeira moeda virtual oficial do Brasil. Estados Unidos, outros países fazem isso já, e agora é a primeira vez no Brasil aí, né? Será amplamente utilizado o Real Digital até o final de 2024. Agora presta atenção, o que não é o Real Digital? Então, existem aí o Bitcoin, as criptomoedas, e muita gente está me perguntando, acho que você está confundindo, tá? Então, não é nesse sentido, tá? O que não é o Real Digital? Então, não é uma criptomoeda, tá? Não é um Bitcoin, não é isso. É diferente. Por quê? Porque o Real Digital, ela terá o mesmo valor do Real Tradicional, diferente das criptomoedas. Quando a gente fala de criptomoeda, então um Bitcoin custa lá 100 mil reais, não é isso? No caso do Real, o valor é o mesmo. Um Real Digital corresponde também a um Real Tradicional. Algumas questões aí que é a ideia do governo, tá? Em lançar essa moeda. A ideia é baratear custos, aumentar a segurança e tornar uma moeda aceita em todo o mundo. Baratear custos legal, aumentar a segurança legal, tornar uma moeda aceita em todo o mundo. A gente tem uma grande caminhada pela frente, mas quem sabe, né? Então, essa é a nova moeda digital do Brasil. Ela se chama Drex. Um nome bem diferente, né? Então, não tem nada a ver com cruzeiro, cruzado, cruzado novo. A nova moeda do Brasil, presta atenção. A nova... Compartilha esse vídeo, curte, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, para que as pessoas não fiquem desinformadas. A nova moeda do Brasil, que é a moeda digital, né? Que também foi chamado já de Real Digital. Então, o nome foi anunciado hoje. A nova moeda se chama Drex. O Drex, então, tem duas setinhas aqui no D, mas é o D, R e X, né? Vamos ver o que significa isso. O Drex foi criado e será operacionalizado pelo Banco Central e... Drex está aqui, ó. Está vendo? De cima para baixo, o D de Digital, o R de Real, o E de Eletrônico e o X aqui é o X da Conexão. Vamos ver as características do Drex, a nova moeda do Brasil, que é uma moeda digital, né? O Drex utiliza a tecnologia DLT, Distributed Ledger Technology. Mais ou menos essa é a pronúncia, né? A primeira palavra que é mais difícil de pronunciar. Mas é a tecnologia de registro distribuído. Outra característica... Então, essa expressão você vai começar a ouvir mais vezes aí no Jornal Nacional, enfim. Vai estar mais comum a expressão CBDC. Que nada mais é do que uma moeda digital do Banco Central, tá? Feita aí, né? Criada pelo Banco Central. Então, CBDC é que está em inglês, né? Central Bank Digital Currency. Então, Central Bank é Banco Central. Digital, porque é digital. E o Currency aqui quer dizer moeda. Tá? Então, você vai começar a ouvir agora esse termo aí. Drex, que é a nova moeda digital. CBDC. Vão começar a ser termos novos. Claro, para quem já acompanhava a economia é um termo antigo. Mas, para a maioria da galera, da população, é um termo novo, né? Então, traduzindo CBDC, que é Central Bank Digital Currency, em português significa a moeda digital de Banco Central. Algumas vantagens que eu vejo no Drex, a nova moeda do Brasil. Ela não pode ser convertida em cédula de papel. Aliás, essa ainda é uma característica, tá? Não pode ser convertida em moeda de papel. Então, se você tiver um real de Drex, ele vai estar digitalmente aí no teu celular, por exemplo. Ou através do computador. Não vai dar para sacar pelo real comum. Não é essa a ideia. Agora sim, acho que vão aparecer as vantagens. Isso, vantagens. Redução de dinheiro de papel. Então, diminui o custo do governo imprimir. E economizar é importante. Eu sei que tem roubo, tem outras coisas que a gente poderia falar aqui. Enfim. Mas eu não vou entrar nesse mérito aí. Reduzir custo é bom. Aumenta a segurança nas transações digitais. A gente vai ter a implementação de novos serviços financeiros digitais, através do Drex. E também vamos ter a redução de custos operacionais dos serviços financeiros. Vai ser tudo muito mais digital, tudo mais rápido, tudo mais prático. Um parênteses aqui nessa questão da redução do dinheiro de papel. É bem interessante porque, não sei se você sabia, mas hoje em dia, só 3% de todo o dinheiro é de papel. 97% já é só digital. Eu vou explicar isso para ti. Imagina que o Maicon tem, sei lá, 10 mil reais. Aí você tem 30 mil. Aí o outro lá tem 10 milhões. Se somar todo o dinheiro do Brasil, se todo mundo for no banco sacar, eles não têm mais o dinheiro de papel. Porque o dinheiro já está se tornando aí digital. Então só 3% das moedas hoje realmente são de papel. 97% está somente no formato digital. Se você gostou, te vejo aí no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí